Bem, então vou-te contar uma história, a história que é engraçada, que é o meu pai, o meu pai era oficial da Marinha, da Marinha de Guerra, então viajava muito e o meu pai gostava de jazz e de música americana, jazz, rhythm and blues, daquelas coisas, o princípio do rock, aquela onda do Bill Alley dos anos 50 e tal, e do Gene Vincent e dessa malta, então comprava esses discos, que eram de vinil, e trazia-os para casa, e eu era pequenino e eu gostava muito daquilo, e o que eu gostava mais era das capas, porque via uns senhores, uns brancos, outros negros, muito bem vestidos, com uns instrumentos lindos, mas principalmente as roupas, eles e elas, as cantoras, não é? Umas brancas, outras negras, isso é coisa, e eu passava-me com as capas, e lembro-me, isto é uma das coisas mais antigas que eu me lembro, é tipo, eu quando for grande quero ser assim, a música eu ouvia e gostava, gostava porque quando o meu pai trazia os discos, ele punha-os a tocar nos giradiscos e dançava com a minha mãe, eu era pequenino e via-os a rodopiar e ficava todo contento, porque os meninos ficam contentes quando os pais estão contentes, não é? Pronto. E então, esse é o meu contacto mais antigo com o jazz. Tchau, tchau, tchau.